O que eu estava pensando, estava tão distraída Agora sou que estou amaldiçoada Com toda essa culpa e distesa me assombrando pra sempre Eu sinto que estou à beira de um penhasco Pensei de criança, criança que estou buscando Estou preso em um paradoxo e quero sair Queria achar a solução pra tudo e eu sou que eu volto aqui Me sinto como uma marionete Gostou porque eu não tenho a perdi para ser o sol Que eu estava pensando, estava tão distraído E quando você vai Até hoje eu continuo e cantando a piscina Eu sou o som mais saudável Queria ter o presente e o passado poder mudar O futuro me ataca como um bando de cobras Seus olhos, seu sorriso lindo é do que ainda me lembro Memórias que me causam tanta angústia E a justificativa de algo injustificável E com princípio e avalorante Não sai da minha mente e a cada dia estava forte Eu não pude saudar, não me tocou Gostou porque eu não tenho a perdi para ser o sol Que por trás nós está na canção E agora eu assustou Até hoje eu continuo e cantando a piscina E agora eu continuo e cantando a piscina E agora eu continuo e cantando a piscina